Infância, ah, infância, quantas lembranças, brincar na chuva, cheiro de terra molhada, bolo de cenoura, chá de alegrinha, ouvir histórias antes de dormir, colo de vó, passeios no fim de tarde, andar de bicicleta, que faz mágica, onde tudo é possível, ser pirata, princesa, boneca, astronauta, super-herói, viajar o mundo através de uma aquarela, uma fase feita de sonhos, de fantasias, de alegria e de vez. Respirem fundo, a gente cresce, mas a nossa infância segue aqui, dentro da gente, quando nos permitimos sonhar novamente, quando decidimos acreditar que o impossível pode se tornar possível, quando nos sentamos entre amigos e rimos, lembrando de nossas próprias peripécias de criança, lembrando o que queríamos ser quando crescer, cada dia uma coisa diferente e mais fantástica que a outra. Ser boneca, ser bailarina, ser médica, professora, salvar o mundo, ser super-herói, tantas possibilidades.